Como que vão funcionar, vai funcionar os arrendamentos dessas 93 áreas portuárias? Primeiramente, faremos os leilões que se iniciam a partir da próxima quarta-feira, no dia 9 de dezembro, com quatro áreas que estarão sendo licitadas. Em seguida, prosseguiremos a agenda fazendo com que todas as regiões do Brasil possam ter a oportunidade, através da modalidade destes leilões, de ampliar a sua movimentação de carga, ampliar a oferta de atividade portuária, o que representa mais competitividade, investimento para estes estados e, claro, fazendo com que o Brasil possa crescer e fazer frente a esta demanda que, cada vez mais, é intensa no nosso país. Quais são as principais contrapartidas das empresas que vão participar destes leilões? Vão ter que recuperar a malha em volta dos portos, fazer serviço de hidragagem? Quais são as contrapartidas? Investimento privado para ampliar a oferta do setor portuário nestas regiões do nosso Brasil. O Brasil precisa escoar a sua produção. O Brasil precisa ampliar a oferta para que diminua o custo, aumente a competitividade do nosso país. E neste momento em que o setor portuário cresce a cada ano, nós estamos, nos últimos 11 anos, com um crescimento de mais de 70% na demanda de movimentação de carga. Temos uma projeção para os próximos 25 anos de crescer em 103% a movimentação de carga nos portos brasileiros. E isto precisa ser enxergado como uma oportunidade para que investimentos cheguem e, com o investimento, o aquecimento econômico, a geração de emprego, a geração de renda. Atrelado ao investimento no setor portuário, tanto as companhias DOCAS, que são relacionadas diretamente ao governo federal, como as autoridades portuárias, estaduais e municipais, estão integradas para garantir os investimentos estruturantes que estejam a garantir com que a chegada no porto seja mais eficiente, a chegada no porto seja mais rápida e, claro, esteja absolutamente convergindo também para a humanização do porto com a relação de cada cidade portuária do Brasil. E, ministro, o primeiro bloco está concentrado no Pará. A estratégia são escoar grãos? Por que foi escolhido o Pará neste primeiro bloco? Este primeiro bloco estão divididos em duas fases. A primeira fase, nós temos Vila do Conde, no Pará, uma área, três áreas em Santos. A segunda fase do primeiro bloco, quatro áreas exatamente no estado do Pará, sendo três em Outeiro e uma em Santarém. A análise para a tomada de decisão é a partir de uma estratégia de onde existe maior demanda, onde nós precisamos ampliar a atividade portuária para fazer frente à atividade econômica que demanda o setor portuário. O Arco Norte do Brasil, ele é estratégico para que possamos escoar a produção do Centro-Oeste. Hoje o Centro-Oeste tem que se deslocar para Santos, tem que se deslocar para Paranaguá, o que torna mais dispendioso, mais custoso esta logística. E pensando exatamente em transformar o produto nacional em um produto mais barato e competitivo, sabendo que o Arco Norte é o caminho mais curto, não apenas do local da produção para o porto, mas também do porto para o destino final. E com esta lógica o Brasil pensa de maneira estratégica aonde está a produção, para onde fica mais barato o escoamento e constrói as condições para que efetivamente o Brasil possa ser cada vez mais competitivo no mercado internacional. Ministro, quais são os principais ejos agora da segunda fase do Programa Nacional de Investimento em Logística Portuária? Primeiro, é importante se registrar que a construção do PNLP, ele se dá conjuntamente com a logística integrada, para que possamos ter investimento em portos, mas também possamos ter investimento em rodovia, em ferrovia, em hidrovia. Nós temos no PNLP três ações que são estratégicas vinculadas ao setor privado. O investimento através de terminais de uso privado, temos os nossos leilões, como aqui já foi citado, e também a antecipação das prorrogações dos arrendamentos. Isto totaliza o investimento privado na ordem de R$ 48 bilhões para os próximos cinco anos. Associado a isto, investimento público em dragagem e em modernização portuária, nós estamos estimando algo em torno de R$ 3,8 bilhões. Portanto, a relação do público com o privado para construir o cenário ideal para que o setor portuário do Brasil possa crescer cada vez mais e cooperar e colaborar, para que o Brasil possa avançar. Ministro, eu queria saber qual é o valor do investimento total desse plano e se esse novo corte de orçamento que foi anunciado na última semana vai impactar, pode impactar esses investimentos. O montante que envolve investimento privado e investimento público está na ordem de R$ 51 bilhões pelos próximos cinco anos. Destes R$ 51 bilhões, R$ 3,8 investimentos públicos. E a diferença disto, cerca de R$ 48 bilhões, investimento privado. Portanto, investimentos que estão absolutamente dentro daquilo que está planejado, estudado, dialogado com o setor privado, pelo mesmo compreender de que isto é uma oportunidade, já que o setor portuário cresce a cada ano no nosso Brasil. E estamos todos certos de que este momento de travessia econômica, de encontro para o crescimento, o setor portuário será estratégico e irá colaborar para que o Brasil possa crescer.